A distância ingrata A saudade é tão grande, o amor, meu amor, bem maior Minhas noites são tristes, vazias e eu vivo tão só Sou infeliz, pois não tenho você perto de mim Sua ausência é triste assim, triste pra mim Esta distância me deixa chorar E não consigo a saudade afastar, afastar Eu não sei quanto tempo ainda eu vou esperar Pra fugir da distância ingrata que me faz chorar Quero sorrir, ter mais vida no olhar Quero que seja mais lindo o luar Eu já nem sei o que fazer Com a saudade, sem ter você Eu vivo a chorar, eu vivo a sofrer Pois estou longe, meu bem, de você De você Quero sorrir, ter mais vida no olhar Quero que seja mais lindo o luar Eu já nem sei o que O que fazer Com a saudade, sem ter você Eu vivo a chorar, meu bem, de você Eu vivo a chorar, eu vivo a sofrer Que eu não estou suportando 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 Eu vivo a chorar, eu vivo a chorar Que eu não estou suportando Que eu não estou suportando Eu vivo a chorar, que eu não estou suportando